Negado, eu tô vendendo esse Uno aí 2008, completo, alinhamento, balanceamento, ele é da moda Michael Jackson de banda, fez caranguejo de laguinho. É muito bom pra desviar de blitz, que a blitz não sabe se você tá indo ou tá voltando. E é ideal pra quem não sabe, faz o baliza e tem que estacionar em garagem apertada. Pense numa oportunidade única.